Nesse vídeo eu vou fazer um showcase completo da Fruta Buda V2, vou testar todas as skills dessa fruta, vou tirar PVP com essa fruta, vou fazer combo com essa fruta, então deixa o like, se inscreve e simbora começar este vídeo. A Fruta Buda é uma fruta lendária do tipo besta, ela custa 1 milhão e 200 mil beles caso você queira comprar ela física aqui no Bloxfurtz, porém caso você queira a Fruta Buda permanente, ela vai te custar 1.650 Robux aqui no jogo. Esses valores da Fruta Buda são valores muito superficiais, o valor real dela é muito alto, ela em trade, ela vale mais que um Amamute e menos que um Atrex, então caso queiram fazer trades de Buda, peçam frutas muito boas em troca da sua Buda, que ela vale muita coisa boa mesmo aqui no jogo, tá? Isso, mano, é porque ela é uma fruta ótima pra farm e pra PVP também, por vários motivos que vocês vão ver ao longo desse vídeo. Um ponto muito positivo relacionado à Fruta Buda, pessoal, é o seguinte ponto, ao você se transformar aqui, tanto com a Buda V1 quanto com a Buda V2, você ganha Buff de Hitbox. O que é um Buff de Hitbox? Bom, a distância que você acerta o NPC é muito maior, olha aqui onde eu estou e estou acertando o NPC com meus hits aqui do meu estilo de luta. Isso se aplica também à espada, então estilo de luta e espada ganham Buffs aqui com a sua Fruta Buda. Olha o tamanho que a espada fica, quando a posição é meio estranha, mas ok, isso não vem ao caso. Vamos aqui agora testar nesse NPC, e olha isso, pessoal, de muito longe eu estou acertando o NPC com a minha espada, então isso ajuda muito vocês a farmarem e atirarem PVP também. Mesmo vocês estando longe do seu inimigo, vocês conseguem atingi-lo e dar muito dano, porque a Buda aqui, mano, quem usa Buda e vai pra cima assim no clique é conhecido como banda clique, né, mano? E os caras choram muito, viu? Você vai ganhar muito PVP só no cliquezinho da Buda, é só ir pra cima dos caras e colar clique e já era, tá? É uma das coisas aí que faz essa Fruta ser incrível, tá? Muito incrível mesmo. Pessoal, essa Fruta tem diversos pontos positivos mesmo, e outra coisa é que ela tem duas passivas muito incríveis aqui no jogo. A primeira passiva dessa Fruta, que é algo muito incrível mesmo, é basicamente você dar um salto, e esse salto dá dano no seu inimigo, nos NPCs aqui. Aí você me fala, ok, é um dano pequeno, isso é inútil. Cara, não é inútil não. Tem uma coisa aqui no Blox Fruta chamada Haki da Observação, que é uma habilidade, certo? E você desvia de ataques, de espadas, gun, qualquer ataque, mano, você desvia com o seu Haki da Observação. Tem uns que quebram ele, mas a maioria você consegue desviar usando ele. E mano, caso você não saiba, pulando, você quebra o Haki da Observação do seu inimigo. Cara, acertou aqui esse dano aqui do pulo, você quebrou o Haki da Observação do seu inimigo, e pode colar aqui um Z do God Uma nele, pode dar dano nele, e ele vai tomar o dano porque você vai ter quebrado o Haki da Observação dele. E cara, isso é muito incrível mesmo, muito incrível. E a outra passiva é o seguinte, também é na transformação aqui. Então saiba você que se você se transformar, automaticamente você está equipando duas passivas. A segunda passiva, pessoal, é um escudo muito forte, de 55%. Sendo assim, você reduz mais da metade de qualquer dano que você toma. Vou mostrar isso na prática para vocês. Estou tomando aqui 208.5 de dano. Está vendo aqui, 208.5. Vamos se destransformar agora, e vamos ver o dano que eu vou tomar. 459 de dano, deixa eu tirar o Haki do armamento agora. 400, 600, mano, 648.5 de dano. Olha como reduz o dano o escudo da nossa Buda V2. Então ela é sensacional para farm, e para PVP também é muito boa. Esse escudo que reduz muito, mas muito mesmo o ataque, e aumenta a sua defesa. Pessoal, eu estou muito técnico aqui, né? Agora é a hora boa. Hora de testar todas as skills da Fruta Buda, e ver como elas são, o dano delas, se elas são boas ou não. Mas antes de eu fazer isso, deixa o like, se você ainda não deixou o like, porque isso ajuda muito o canal. E agora bora para a primeira skill, skill do X. A skill do X é conhecida aqui como choque celestial, e vamos ver o que essa skill faz. Já vimos aqui o nosso primeiro NPC, e vai ser nele que a gente vai testar. Vamos testar em vários ângulos. Primeiro ângulo, vamos testar de pertinho aqui, né? Skill do X, vamos lá. Basicamente a gente bate no chão, né? Explode a luz ali. Vamos ver isso no ângulo frontal aqui agora, como fica. K-NPC, vem K-NPC, skill do X nele. E é, mano, é basicamente isso mesmo. Uma bola de luz bateu no chão, explodiu. É um soco ali, que gera energia, e manda o NPC pra longe. Cara, skill muito da hora. Porém, é aquela, né? Pra PVP, eu acho que ela não é tão interessante assim. Ficar tão perto do seu inimigo, não é uma boa opção. Mesmo que você seja um banda aqui, né? Que banda tem que ir pra cima. Porém, essa skill não achei tão interessante mesmo, cara. Não combina muito comigo. Mas enfim, bora pra próxima. Skill do C. Beleza. A skill do X, a gente viu aí que é uma skill muito corpo a corpo, né? Porém, a skill do C já é diferente. Ela é uma skill de longa distância. Você aperta o C e joga um raio de luz na sua direção aqui. E acerta o seu inimigo. Eu queria muito que a skill do X também fosse a distância. Porque Buda, cara, você vai usar ela corpo a corpo, né? O clique aqui. Porém, é interessante skills que busca de longe. Pra aqueles inimigos que querem fugir de você. Então por isso que eu disse que a skill do X não combina muito comigo, né? Vocês me entenderam agora. Vamos testar aqui a skill do C, galera. Olhando de lado aqui como é que fica. Olha isso aqui. É um raio, mano. Um raio bem forte. Explode bastante. Dá dano em área. Tanto a skill do C quanto a skill do X. E agora bora pra skill do F. Deixa a do V por último. Ela é mais importante. Vamos lá então testar agora a skill do F. Pra ver como essa skill é. Vamos ver aqui. Vamos ver de cima. Que eu acho que vai ser melhor. Olha isso aqui, galera. A gente dá um dash. Pega o inimigo na mão. E bate ele no chão. Então a gente aqui, né? Faz o que qualquer gigante faria. Pega na mão. Isso. Toca no chão o inimigo. Vamos ver aqui em outros ângulos, né? Vamos ver um ângulo aqui de frente. Como é que fica, mano? Skill do F nele. Ah, eu errei. Beleza. Então, galera. Muito corpo a corpo. Parece que não dá. Tem que estar um pouquinho mais longe do NPC. Testar nessa distância. Acho que aqui já deve dar, né? Bom, vamos usar ela. E depois eu viro a câmera. Vamos fazer assim, ó. Pra dar certinho. Depois eu viro a câmera. Peguei ele aqui na mão. Viramos a câmera. E batimos no chão. Cara, é muito da hora. Isso me lembra muito o Hulk lá dos Vingadores, né? Mas agora vamos pra skill do V. Ver como que ela é. Se ela é boa ou não. Ah, é. Aliás, essa skill do F, tá? Não dá dano em área. Então ela não é tão boa assim pra farm. Pra PVP, talvez seja boa. Ok. Chegou o grande momento. Uma das skills mais fortes de todo o Blox Fertz. Uma skill que quando o boss usa na raid. O boss da Buda aqui, tá ligado? Da raid da Buda lá. Quando ele usa a skill do V, cara, sua vida desce pela metade ou até mais que isso. Desce muito mesmo a sua life. Ela é uma skill muito forte. Merece muito like de vocês aí. E bora testar ela aqui em vários ângulos. Primeiro ângulo, vamos testar aqui normal. O NPC tá na minha frente. Vamos usar a skill do V, então. A gente sobe pro alto e olha isso, mano. Taca vários raios de luz pra tudo que é lado. Deu 7 mil de dano. Eu não sei se foi apenas em um NPC ou se foi em mais de um. Vamos ver aqui com o Haki. E isso tudo foi em um NPC só. Com a minha Buda 200 aqui de maestria. Rapaz, isso é muito forte mesmo, viu? Vamos testar agora num ângulo de frente. Vou usar ela aqui e vou virar a câmera pra vocês verem ela melhor, tá? Vamos lá, então. Usamos aqui. Vamos virar a câmera. Olha isso aqui, cara. É muito da hora. A gente vai levitando e jogando um monte de raio de luz no chão. E sinceramente, não tem como dizer que essa não é uma das melhores skills de todas as frutas aqui do jogo. É muito da hora mesmo. É muito forte. E muito boa pra PVP e pra farm também. Principalmente naquele famoso 2v1 que vem 2 em você. Você usa ela aqui e sai acertando todos os inimigos que estão ao seu redor. Isso me lembra um pouco da skill do C da Dragon Transformada, que também tá com um monte de bolas de fogo ao seu redor. Bora agora, então, tirar um PVP e ver o que vai dar. Vou cortar e já volto no PVP. Pessoal, tem players tirando o PVP e eu vou fazer o seguinte. Eu vou embolar no meio deles e vamos ver o que dá. Vamos lá, tá travando um pouquinho aqui, até porque o servidor é público, né? Tem muita gente aqui. E se embora pra cima dos caras, vamos ver o que vai dar esse negócio. Tô com pontos aqui. Minha Buda. Vou atacar todo mundo aqui. Vamos ver se eu consigo levar pelo menos um de F. Eu consegui levar pelo menos um de F. Eu já fico feliz aqui, cara. Meu cachorro tá latindo. Me desculpem por isso, mas eu não tenho culpa. Eu não posso refazer esse take, cara. Não vai ter latido de cachorro junto aí. Quem gosta de cachorro vai ser interessante eu ouvir o cachorro latindo, mas tá bom. Vamos lá aqui, mano. Parece que o cara virou pro meu lado. O player Tad Dog, velho. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Eu vou colar no click pra cima dele, cara. Eu vou colar no click. Eu vou levar o SidBase, cara. Ele deve ser mobile aqui. Se for mobile, não vai ter pra você não, viu? PC contra mobile. Eu de Buda aqui? Ih, rapaz. É fácil pra mim. Vamos lá. Vamos colar no click dele. Cadê o cara? Meu Deus. Meu haki tá desativado aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, não adianta combar, amigo. Eu estou de Buda. Não adianta você me combar, cara. Você vai de base. Essa é a grande realidade. E pelo jeito, tá o servidor inteiro aqui no meio dessa confusão. O problema é que isso tá me confundindo. Não sei com quem constrou em PVP. Vou atacar esse cara que tá mais perto. É aquela. Você tá em PVP com quem? Cara, eu tô em PVP com quem tá mais perto de mim aqui. E é esse cara, hein? Então é ele mesmo. Vamos subir aqui. Skill do V. Opa, achei que eu tava equipado com a Buda, mano. Vamos lá, skill do V nesse negócio aqui. Skill do C também. Eita, rapaz. Mas esses caras aqui tão me confundindo demais, cara. É sério. Eu tenho muitos players aqui. Isso tá muito confuso pra mim. Eita, eu tomei um skill aqui da CDK. O cara querendo me combar. Amiga, eu estou de Buda. Combo não vai funcionar. Só se for um combo 2v1 insano em cima de mim aí, cara. Chegou um Ice User no meio da confusão aqui. Sinceramente, não dá pra chamar isso de PVP. Dá pra chamar isso de uma palavra que começa com G e termina com A, né, mano? Eu não posso falar aqui porque dá problema essa palavra. Mas tá mais parecido com isso. Porque tá todo mundo embolado aqui no meio da confusão. Vem cá, Dogezer. Cara, ele tá conseguindo usar a skill do R pra fugir de mim. Que é o teleporte passe instantâneo, né? Eita, rapaz. O que vai dar esse negócio aqui? Que confusão generalizada, cara. Eu já nem sei mais o que tá acontecendo aqui. Eu só tô apertando o clique e indo pra cima de todo mundo aqui. É aquela. Segura na mão de Deus e vai, meu amigo. Eita, Dogezer. Cara, se eu ganhar esse Dogezer, eu já encerro o vídeo. Porque, sinceramente, ganhar de todo mundo aqui não vai ter como. São muitos players. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. O cara tá me combando de tudo que é jeito. E tá vindo outro cara pra combar também. Vamos usar a skill do V. Ah, foi de beijo. Eu ia usar a skill do V ali pra levar o Dogezer e Jeff. Cara, mas é o seguinte. Cês viram aí uma treta generalizada. Foi pra cima de todo mundo no clique. Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até daqui a pouco no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto. Tchau.